Na Terra Santa, a solenidade da Assunção da Virgem Maria foi celebrada na Basílica do Getsemane. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui no Getsemane, onde o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, acabou de celebrar a presidia e a Eucaristia. Desde ontem, os fiéis locais e peregrinos vindos das diversas partes do mundo celebram aqui neste lugar santo, a festa da Assunção de Nossa Senhora. Mas por que celebrar aqui? A tradição e a devoção dos primeiros séculos do cristianismo reconhecem neste lugar a tumba de Maria. O bispo de Jerusalém, de Ovanelli, do ano 450, situa aqui, aos pés do Monte das Oliveiras, no Vale de Josafá, um lugar que foi encontrado, talhado na rocha, como o lugar onde foi deposto o corpo da Virgem Maria e onde ela foi assunta ao céu. E por isso, este lugar é venerado por todos os cristãos. Hoje, durante todo o dia, nós teremos aqui orações, celebrações e uma procissão que sai daqui até a tumba de Maria, que é uma igreja hoje ortodoxa e que você, no Canção Nova Notícias, edição da noite, poderá acompanhar todo este itinerário. Sou eu, Cristiana Henrique, direto da Terra Santa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí